Então Oscar, a primeira vez que eu fui pro profissional assim, eu fui chamado pra completar um treino, eu acho que foi igual a você, na época era o professor Givanildo de Oliveira, ele tipo assim precisou de jogador, ele não sabia quem era eu, óbvio né, eu sei que eu tava lá na base, eu tava dormindo, eu sei que eu acordei com um tapa no meio da orelha, acorda, eu dormi assim ó, a janela aberta assim, aí o professor, acorda, eu não vou lembrar agora quem foi, se for o diretor da base, acorda, você vai treinar no profissional, aí eu falei, como assim? Bora, vai, vai, eu falei, vamos, peguei a minha chuteira na rouparia, desci né, aí porra, já tava imaginando o que que ia fazer, aí tipo assim, a gente, tipo, o profissional joga no domingo, aí na segunda-feira só treina quem não joga, aí foi assim, que eu comecei a treinar no profissional, aí teve um coletivo, fizeram um coletivo lá, porque na época, naquela época o Vitória tinha muito jogador no profissional, aí me colocaram lá, ah, naquela época eu tava bem, eu tava treinando só a corrida, no Juvenil a gente treinava, tava voando, tava voando, eu pegava a bola, subindo e descer daquele, do estádio lá, como é o barradão, o barradão, sobe e desce aquela rampa lá do barradão, aí o que que eu fiz? pegava a bola no coletivo, ah, vou dar a tapa aqui, os caras não querem treinar, aí o professor João falou, ó, esse mesmo é diferente, tem personalidade, personalidade, depois começou ali, porque antes mesmo, eu fiquei nervoso já, a gente tá com os meninos, você fica ali, ó, fica aqui quietinho aqui, né, os caras, bora, vem aqui, se solta. Não, mas imagine você, a notícia, acho que, a notícia de você dar, tipo, você ligar pra tua mãe, ligar pro teu pai, pro seu irmão, pra todos os seus amigos que te ajudaram, ó, tô no profissional agora, gente, é uma notícia que marca, ó, é muito legal, sabe isso aí? Aí eu comecei, aí depois, eu lembro que, 2007, eu não disputei a Copa Santiago, não sei se você chegou a, não, acho que é no sul, e também eu não peguei a que tem lá no Rio Grande do Sul também, que é, que já é sub-13, sub-14, Alegrete, acho que você já ouviu falar, já ouviu falar, mas não joguei também. Eu era doido pra ir pra Alegrete, todo mundo só contava a maravilha de Alegrete, era bom demais, naquela época, ah, é, você queria ir pro sul, você queria ir pro sul, você queria ir pro sul, todo mundo falava, pô, naquela idade, bora, lá em Salvador, os caras falavam, pô, vamos pra Alegrete lá, é bom demais a cidade, você joga, as minhas são bonitas, tem muita menina, campeonato top, aí, pô, era doido pra ir, mas passou, não fui, aí eu fui pra Copa Macaé, com o professor João Paulo também. Paciência. Aí, Oscar, a gente foi jogar a Copa Macaé, porra, na Copa Macaé, a estrela que você via, assim, jogar, e que era diferente, era o Tartar. Eu lembro. O Fluminense, que é isso, o Tartar jogava muito. Mas o Tartar jogava profissional. É, jogava profissional, jogava muito, Larissa. Tartar, ninguém parava ele, balançava. Sabe quem é o Tartar? Não, ele subiu bem. É, ele subiu bem no Fluminense. Nossa, e jogava muito. Sabe quem é o Tartar? Tartar? É. Tartar? Não sei. Continua aí, que a gente... É, jogador bem, joga muito. Ele também na base, assim, era bem conhecido. Aí, fui pra Copa Macaé. Aí, o Marcos Neguinho tava na Copa Macaé? Acho que ele não tava. Eu sei que fui na Copa Macaé, a gente não jogou bem. Pô, aí, deu férias pro menino. Aí, o professor João Paulo falou, ó, você não vai pra casa, não. Você tá mancando muito. Você vai ficar aqui treinando. Ele sabe o que ele fez? Ele fez eu ficar andando no campo pra parar de mancar. Eu lembro que eu... Todo mundo treinava, eu ficava andando no campo. Acostumacador, acostumacador. Fiquei andando. Falei, porra, esse cara tá de sacanagem comigo, porra. Isso é punição, porque eu não joguei bem a competição. Só pode. Não, você não vai pra casa. E, porra, naquela época eu fiquei puto. Queria ver meus pais. Aí, fiquei lá. Aí, depois a gente foi pra Taça São Paulo. Você jogou a Taça? Eu joguei a Taça São Paulo. Aí, o Marcos Neguinho já tinha jogado no profissional e foi o melhor jogador. Aí, porra, ele veio. Aí, o professor Gilmei, acho que era o Gilmei. Me deixou com a 10. Aí, já teve aquela... É, já tava com a 10. É, tava com a 10 no Rio e o Rio. Já começou a crescer. Já começou a subir. Aí, o Marquinho veio pra jogar com a gente. Desceu. Desceu, né? Porque ele já tinha feito um campeonato... Pô, mas aí, nosso time era bom, velho. A maioria virou jogador profissional. Mas, naquela competição, a gente perdeu pro São Carlos, de 2x1. É, mas os times... São Carlos e São Paulo... Os times do interior na Taça São Paulo são muito bons. Nossa, aí voltamos pra... Pra Salvador, todo mundo triste, né? Com expectativa. Pô, todo mundo botando maior fé. A vitória vai chegar. Esse time é muito bom. Tem muito jogador bom. O Marquinho jogou o Campeonato Brasileiro, arrebentou. Aí, minha última competição pela base. É, em dezembro de 2017. Ó, em 2007, em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, Campeonato Brasileiro. Primeiro Campeonato Brasileiro. Finalmente você foi pra Porto Alegre. É, finalmente fui pra Porto Alegre. É, finalmente fui pra Porto Alegre. Nossa, a gente ficou lá na cidade. Gostou, gostou lá de Porto Alegre. Foi bom, foi bom. Foi bom. Foi bom. Eu esperava mais, assim, da cidade, né? Mas a gente ficou ali na cidade baixa. Aí fomos disputar o Brasileiro. Porque você sonhou muito ali. Sonhei muito, é. Foi anos, foi anos de desespero ali. A expectativa. Aí, antes disso, a gente foi campeão do Campeonato Baiano, de juniores. Aí o professor Mancini, na época... Mancini já no profissional. É, mas o Mancini era bem difícil de subir algum jogador da base, né? Aí, quando a gente chegou desse Brasileiro, ele falou, ó, eu quero o Elks e o Renier no profissional. Nossa, e quem disse que eu... Meus pais já estavam na Bahia? Não, acho que não. Meus pais não estavam na Bahia ainda. Meus pais ainda estavam no Pará. Aí, pô, quando eu contei isso pros meus pais, falei, pai, vem, larga aí o trabalho, vem pra Salvador, que acho que agora vai. Isso... Agora vai mudar de contrato. É, agora vai mudar. Não, não mudei, não cheguei a mudar de contrato. Aí ia mudar, ia mudar, ia mudar, ia mudar. Aumentou pouca coisa, mas dava já pra morar com meus pais. Aí, no início de 2008, eu fiz a pré-temporada, o profissional. Treinando com o profissional. Treinando com o profissional. Aí eu já fui pra outro nível, né? Porque eu saí da base, aí ia almoçar no refeitório do profissional, um suquinho diferente. Ali já tem um com a chapa diferente. É, diferente. Tomava um café da manhã. Mas e os treinos ali? Você achava que dava? Ah, o treino pra mim era tudo lindo. Mas eu não falo de nível, assim, com o profissional. Da base pro profissional. Você acha que mudou muito? Eu acho que você cria uma expectativa, assim, quando você... Nossa, como deve ser, sabe, com o futebol. Mas, velho, quando você... É pra ser jogador mesmo, velho. Você vê ele e fala, ah, não vou me intimidar, não. E eu acho que... Mas eu acho que também, até os caras no profissional, a gente agora, que é um pouquinho... Tão ficando mais velho, né? A gente já sente quando o moleque vem novo. Fala assim, pô, esse moleque, se ele quiser, ele vai ser um bom jogador. Acho que isso aí a gente sente muito mais no Brasil, lá. Que a gente... Quando eu jogava no São Paulo, até quando eu tava no Inter, você já via quando subia um menino pra... Mais novo, assim, no Inter eu tava novo ainda. Mas quando vinham os meninos mais novos, você já fala, pô, esse moleque... Se ele quiser, ele vai ser um jogador top. Acho que daí o pessoal já começava a sentir isso de você, né? É. Então, isso me chamou a atenção. O que me chamou a atenção foi o Mancini me subir profissional, que era um cara que nunca tinha feito. Ele tinha feito... Acho que tava na segunda ou na terceira temporada no Vitória e não tinha subido ninguém pro profissional. E ele me escolheu, eu e o Renier. Tchau. 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 Tchau.